Existe uma frase que é a seguinte, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Nunca levei essa frase tão a sério, pois sempre imaginei que uma mente sóbria, forte e focada, iria fazer o que deve ser feito, independente se existe apoio ou não. Porém, ao conhecer você, percebi que minhas qualidades e minha paz foram melhorando, ao passo que minhas tempestades foram apaziguando. E você, de maneiras inimagináveis, continua me tornando um homem melhor. Música 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 Estou aqui para te amar, te proteger e te servir. Agradeço a Deus por ter posto você em minha trajetória. Amo o seu jeito meigo, carinhoso, ético e respeitoso. Que ainda que você queira, esse seu jeitinho único não te permite magoar ninguém. Saiba que tenho profunda admiração por isso. E por todas as outras coisas, pequenas e grandes, que você faz. Obrigado por escolher a mim para fazer feliz ao seu lado. Te amo, minha princesa. Música Música Pedir a Deus, um companheiro de vida. Um homem leal, fiel, parceiro, honesto, romântico, com caráter exemplar. E todos os demais adjetivos que eu sonhava. E aí, sem eu menos perceber, ele me apresentou você. Que chegou de mansinho e ao mesmo tempo avassalador. E em pouco tempo, eu já não me imaginava passar um dia sem conversar e ter notícias suas. Farei por onde, que nossos dias sejam felizes. Que possamos continuar aprendendo nas dificuldades. Resolvendo nossa vida com diálogo e muito amor. Que continuemos indo dormir sem nunca estarmos brigados um com o outro. Como sempre prometemos e fizemos. Que a vida ao seu lado continue sendo leve. Pois eu sei que o amor... Pois eu sei o amor que eu tenho. E a pessoa que tenho comigo. Que possamos contribuir, construir a nossa família. A nossa sonhada família. Educar nossos filhos. E realizar todos os sonhos que de hoje já estão sendo planejados. Você faz parte da minha felicidade diária. E dos meus agradecimentos a Deus. Que Ele continue a nos proteger e abençoar. E assim estaremos juntos e felizes para sempre. Para toda a eternidade. Pois em todas as vidas iremos nos encontrar para viver o nosso amor. Eu amo você. Cada dia mais. E com muita alegria sou sua mulher. 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 Obrigado.